Música PNTL se lhe autoriza cidadão estrangeiro na Belaia e Visto, a tu participa evento visita a Papa Francisco e a Timor-Leste. Comandante Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira KUPF, Superintendente Euclides Belo Hateten, Equipa Conjunta Pombo Mutim, Balocê Apoio, Rode Reforça Polícia UPF, a tu ralo patrulhamento e a fronteira, Rode Beleirinti Fica, cidadão estrangeiro na Belaia e Visto, a Belaia e Visto, a Belaia e Timor-Leste, a tu participa evento visita a Papa Francisco. Formalmente, quer dizer, né, cidadão Miami, me vê, liu-se e tenha enviado a agência consulada de Atambua, quer dizer, para o que cidadão de Atambua, para o que cidadão de Atambua está estabelecendo visita a fronteira, né? Cidadão informa na Belaia e Tena Consulado, critérios a tomar, né, tem que ser saúde, tem que ser diag, depois, em la Belaia e sintomas morais, tem que sermos, i-se documentos legais, pasaportes, tem que ser pasaporte, mesmo que morris, tem que ser documentos legais, tamba, né, entra na saúde, tem que ser critérios, e, a tomar e Timor, tem que ser, i-se, okres, semacritação, E, a ter adquirir, na internet, e, a ter and accessible parte dele, tem que ser, comemorar do comér 플�ところ americano, e, a, arPs, tem que ser cuidados livre, se também, além dos trimmedidos, tem que ser IVC, a gente, comemorar do comér Charles, tem, o Deus� Os critérios são determinados, os critérios não precisam, mas a parte que temos, sim, é legal. E o legal é de Porta Vila, de Porta Vila. Quando a gente tem documentos, é de Porta Vila. Da Daunep, postou-se Polícia UPF e a Linha Fronteira, Cova Lima, Bobonaro, Noecúcia, Motucat, Nuluresin. João Carlos, Rafael dos Reis, GMN.